Música Hoje é a presença do secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo, Álvaro Dubocchi, com quem nós passamos a conversar. Secretário, grato pela sua presença aqui, a oportunidade de estar desfiando alguns dados do mapa de navegação que se pretende para os próximos anos, que é o planejamento estratégico do Espírito Santo. E, de imediato, vou pedir ao senhor para descrever para nós tem alguns elementos que são universais nos planejamentos. Desde que o conceito foi introduzido no início, no final do século passado, alguns elementos que tomam a visão, visão de futuro, negócios. Tem os elementos, as ameaças, as oportunidades, análise fofa, análise que se faz das ameaças, oportunidades, forças de fraquezas. No primeiro momento, recapitulando esses elementos, onde o senhor os coloca, como o senhor os identifica no nosso planejamento capixaba? É, nós temos como grande, grande oportunidade que nós identificamos, o Espírito Santo hoje tem uma posição diferenciada no Brasil. Temos uma gestão fiscal nota A do Tesouro, desde 2012. Nós temos um ambiente institucional muito bom. A relação entre os poderes funciona bem. A participação da sociedade apoiando a gestão pública, tanto do Estado quanto do município, isso são fatores importantes, são ativos importantes do Espírito Santo. A liderança do governador Renato Casagrande também é uma força que nós identificamos no governo, na gestão do Espírito Santo. Mas também temos desafios. Nós estamos dentro da região sudeste, onde temos estados muito grandes, muito fortes, e o Espírito Santo é um estado onde você tem uma população pequena. Nós temos 4 milhões de habitantes, ou seja, o mercado do Espírito Santo é um mercado pequeno. Então, nós precisamos aproveitar essas oportunidades para ampliar e diversificar a nossa economia, para que a gente possa, de fato, continuar com a população pequena que nós temos, mas sim um estado que gere desenvolvimento e gere resultado para a população. No planejamento ou no plano de governo do senhor, há uma menção à divisão do Estado em 10 regiões para, respeitadas as peculiaridades, características de cada região, haver planos mais específicos para cada região, não é? É isso. Na verdade, o planejamento estratégico tem algumas diretrizes. Onde nós começamos? Quais são as diretrizes? Nós queremos ser um estado, como eu falei há pouco, um estado competitivo. Então, para que o estado seja competitivo, nós precisamos melhorar, investir fortemente em infraestrutura, nós precisamos melhorar a plataforma logística, nós precisamos melhorar o ambiente de negócio, nós precisamos investir fortemente em educação, investir também em profissionalização, gerar oportunidade para as pessoas e qualificar essas pessoas que possam se apropriar desse momento que o Espírito Santo vive. Ao mesmo tempo, nós também queremos ser um estado justo, um estado onde as políticas públicas, de fato, cheguem na população, políticas públicas de qualidade, políticas de saúde, de educação, de desenvolvimento social, de saúde, de segurança. Nós queremos ser um estado inovador. A nova economia é o que hoje está modificando muitos países. Portugal passou por um processo onde a inovação foi a mola propulsora para que o Portugal pudesse dar um salto de qualidade. Isso nós precisamos também fazer aqui. Estamos criando um ambiente, um ecossistema de inovação onde o governo e a sociedade civil e os empresários, o setor produtivo, estão investindo fortemente para que a gente possa atrair novos investimentos em tecnologia. Nós queremos ser um estado também sustentável, e queremos ser um estado onde o desenvolvimento seja regionalmente equilibrado. Historicamente, a região metropolitana e o litoral do Espírito Santo sempre concentrou fortemente a atração de negócios. A região norte do Espírito Santo também, por conta da Sudene, da mesma forma. Mas nós precisamos olhar o Espírito Santo como um todo. Precisamos olhar as pessoas, onde elas estão, onde elas vivem. E, a partir disso, nós criamos nove conselhos regionais de desenvolvimento, dentro dessa diretriz do governador Renato Casagrande, para a gente olhar as oportunidades e vocações. Estamos discutindo com o setor público, os municípios dessas micro-regiões, com o setor produtivo, com a sociedade, discutindo quais são as vocações, as oportunidades. A partir daí, Eustáquio, nós tiramos 22 agendas estratégicas de cada uma dessas 10 micro-regiões. A partir da discussão das prioridades imediatas dessas micro-regiões, estamos construindo ações para poder viabilizar o desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, com a parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo e o IFES, nós estamos elaborando, junto com a sociedade, um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo. Um plano de desenvolvimento, olhando essas micro-regiões, a conexão entre os municípios de cada uma dessas micro-regiões para 2035. Então, esse é um desenho das diretrizes de governo que nós estamos trabalhando. E o planejamento estratégico é uma ferramenta fundamental para que a gente possa atravessar esse momento novo que a sociedade vive. Não somente a sociedade brasileira, a sociedade mundial, onde a sociedade em rede exige que as políticas públicas sejam mais eficientes e mais rápidas. Para que a gente possa fazer isso, possa fazer mais entregas, a gente precisa organizar um modelo de governança que nos permita fazer essa travessia. Então, é isso que nós fizemos desde o início. E, assim, como é que nós construímos o nosso planejamento estratégico como o nosso mapa de navegação? Primeira coisa, o primeiro dia de governo, imaginar o governo como uma grande empresa. Então, o governo do Espírito Santo seria a maior empresa do Espírito Santo por conta do seu orçamento, 19 bilhões. Então, pegando esse grande empresa, na verdade, é uma holding, que trabalha, tem uma empresa de educação, tem uma empresa de segurança, uma empresa de saúde, uma empresa de cultura, uma empresa de comunicação, uma empresa de finanças. Essa grande empresa, essa grande holding, da noite para o dia, ela perde todo o seu corpo gerencial, todos os seus diretores, e inicia uma nova gestão, um novo ciclo, com novos diretores, novos gestores, que muitas vezes não se conhecem, que nunca trabalharam de forma integrada e cooperativa. Como é que você dá sentido para isso? Da seguinte forma, o que nós fizemos? Pegamos primeiro aquelas ações prioritárias da gestão passada, para que não houvesse descontinuidade de políticas públicas para a própria sociedade. Fizemos, então, listamos as ações prioritárias que vinham sendo, que estavam implementadas. Pegamos aquilo que o governador Renato Casagrande discutiu durante o processo eleitoral, que está dentro do seu programa de governo. Reunimos esse conjunto de ações e projetos dentro de um, e elaboramos um, então, um inventário. Pegamos esse inventário, encaminhamos para as secretarias, para que elas pudessem avaliar esse inventário, e depois fizemos várias reuniões com secretários, com subsecretários, com gerentes, para que a gente pudesse avaliar e quantificar esses projetos. Então, nós recebemos de volta quase 480 projetos. Imagina você ter uma carteira com 480 projetos. Então, antes de iniciar o processo de avaliação desses projetos, nós primeiro discutimos com todo o corpo gerencial do governo quais são os desafios, quais são os desafios dessa gestão. Identificamos 44 desafios. Depois desses 44 desafios, procuramos identificar os indicadores pelos quais nós iríamos medir esses desafios. Isso ajuda, porque acaba tirando de um secretário que cuida de uma área específica, a oportunidade dele querer trazer algo novo que não está alinhado estrategicamente com aquelas diretrizes de governo e nem vai contribuir para poder resolver um dos desafios da sociedade contemporânea. Então, isso nos ajudou. Esse trabalho, então, depois disso, nós pegamos e reunimos, dividimos esses projetos, essas ações e programas em nove áreas estratégicas. Então, nós temos nove áreas. Segurança é uma área, educação é uma área, saúde é uma área, desenvolvimento econômico é uma área, agricultura e meio ambiente, saúde, esporte, cultura e lazer, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. São nove áreas estratégicas onde nós distribuímos esse conjunto de projetos e ações. Aí aplicamos uma metodologia para a gente poder verificar como esses projetos, de fato, qual a capacidade desses projetos de entregar à sociedade aquilo que a sociedade espera em quatro anos. Uma pausa para a gente saber dessa metodologia no próximo bloco. A presença hoje é do secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo, Álvaro Dubocchi. A gente volta já. Voltamos com a presença do secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo, Álvaro Dubocchi. Secretário, desculpe, tive que interrompê-lo, porque os comerciais às vezes se impõem. Mas voltando à sua descrição das metodologias que seria, que é adotada. Então nós pegamos, primeiro, reunimos toda a equipe de governo das nove áreas estratégicas e analisamos projeto por projeto. Esse projeto em particular, qual é o grau de impacto econômico e social desse projeto? Esse é um projeto que atende um grupo de pessoas, atende uma cidade, atende uma região, ou ele tem uma capacidade de atender toda a sociedade? Se ele tem uma capacidade de atingir um maior número de pessoas, então ele tem um grau alto, muito alto. Alto, moderado ou baixo. Então nós fomos classificando. Níveis de relevância. Níveis de relevância. Então qual é o grau de inovação desse projeto? Ele é muito alto ou é um projeto, por exemplo, da Secretaria de Segurança Pública de repor a sua capacidade de resposta, viatura? Isso não tem nada de inovação nisso. Então, do ponto de vista de inovação, ele é um projeto que tem um aspecto baixo. Nós olhamos também a questão da viabilidade econômica e financeira. Esse é um projeto que ele tem recursos, tem recurso garantido, tem recurso já captado. Qual é a capacidade de fato que a Secretaria possa entregar esse projeto nesse período de quatro anos? Quais são os riscos desse projeto? É um projeto que depende de uma articulação com o município, depende de um processo de licenciamento ambiental? Qual é a maturidade desse projeto? Esse projeto é um projeto, é só uma ideia? Ou é um projeto que já está estruturado? Ou é um projeto que já está em andamento, que veio da gestão passada? Então, de acordo com essas classificações, é muito alto, é alto, é baixo ou é moderado? Então, nós chegamos ao final, aqueles projetos que receberam nota acima de seis, eles foram priorizados. Então, são projetos que foram colocados dentro da carteira prioritária. Nessa escala de 0 a 10, né? De 0 a 10. Os demais passaram por um processo de revisão, eles ficam nas carteiras das secretarias, eles podem até desenvolver esses projetos, mas eles não têm recurso prioritário, eles não têm o modelo de governança que nós aplicamos nos projetos prioritários. Ou seja, são importantes, mas não prioritários. Em uma escala de prioridade e importância. Eles não são estratégicos para o governo como um todo, eles podem ser estratégicos para a secretaria em particular. Entendi. Por previsão de conjunto do governo. É isso. E aí, definidos esses 244 projetos, nós estruturamos esses 244 projetos, o nosso planejamento, como é um planejamento em foco, em resultado, entrega direta para o cidadão. Então, nós mapeamos as entregas, são 1.022 entregas desses 244 projetos. Então, nós mapeamos essas entregas e definimos os marcos críticos. E acompanhamos, então, a execução desse projeto por marco crítico. Então, isso nos ajuda a acompanhar de forma mais perto cada ação de governo. Monitorar cada intervenção dessa. Cada intervenção. A presença hoje é do secretário de Economia e Planejamento do Estado Espírito Santo, Álvaro Dubocchi. A gente volta já. Voltamos com a presença do secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo, Álvaro Dubocchi. Secretário, isso aí, isso e tudo que o senhor falou nesses blocos anteriores, conforma toda a visão de planejamento da atual gestão? Ou falta alguma coisa ainda para arrematar? O planejamento, para que ele, de fato, seja uma ferramenta que consiga sair de onde você iniciou e onde você está projetando, você tem que ter um modelo de governança. O nosso modelo de governança é o Realiza Mais. É um programa onde nós temos os pontos focais. Por exemplo, onde um projeto, geralmente, ele pode, eventualmente, perder algum tempo. Por exemplo, numa análise jurídica. Então, a nossa procuradoria, então, os projetos prioritários do governo, eles têm tratamento diferenciado dentro da procuradoria do Estado. Os projetos prioritários do governo também têm tratamento diferenciado da nossa Secretaria de Controle e Transparência. Também têm tratamento diferenciado dentro do nosso Instituto de Meio Ambiente. Então, assim, esses processos, se a procuradoria tem um prazo de 15 dias para avaliar, analisar um processo solicitatório, para esses processos o tempo é reduzido. Então, isso dá velocidade para que a gente possa, de fato, fazer a entrega daquilo que nós definimos como prioritário. Então, esse é um modelo que nos dá bastante segurança de que nós vamos avançar. Um exemplo, recentemente, o G1 apresentou o governador Renato Casagrande como o governador que mais entregas realizou no primeiro ano de governo em relação ao seu programa de governo. Por quê? Porque, exatamente... Pode monitorar e medir, né? Nós conseguimos monitorar, medir e acompanhar. Então, nós temos uma equipe que cuida somente dos projetos prioritários de governo e cada secretaria tem um escritório de projetos, onde essa conexão e esse acompanhamento nos permite acompanhar dia a dia os projetos. E a cada semana nós sentamos com o governador Renato Casagrande, os secretários e a cada área estratégica nós passamos os projetos e os marcos críticos dessas ações. Eu quero resgatar aí um dado absolutamente inovador no aspecto comportamental nessa formulação que eu, particularmente, identifico como uma das pragas da cultura nossa da gestão pública, que é a questão da continuidade. Ou seja, independente da paternidade, da autoria, se resgata aquilo que se considera aproveitável na gestão anterior, para dar sequência a ela, para não se perder, não se desperdiçar. Tudo que se investiu de tempo, de dinheiro, de energia mesmo, né? Eu acho isso auspicioso, saber que na gestão pública está se adotando esse critério. O que eu faço é bom só o que eu faço. O que o meu antecessor fez é dispensável. Mas duas coisas que ainda perduram, secretário, são também de aspectos culturais. Primeiro é o seguinte, parece que essa formulação toda está fadada ao sucesso pela legitimação dos atores. Vocês mobilizaram, quer dizer, isso é o tipo da formulação que exige uma validação de todos os entes envolvidos. Na medida que vocês mobilizam todos esses entes, eles se tornam comprometidos. Agora, pesa uma ameaça, que também faz parte, infelizmente, da nossa cultura, é de quando, por exemplo, eles projetam um cenário daqui a 15 anos. Até que ponto o fato de ser projeto de governo não conseguir se transformar em projeto de sociedade perdura como ameaça? Esse eu acho que é o desafio, é o desafio da gestão pública. E eu acho que a solução para isso é envolver a sociedade na definição das prioridades de governo. Quando você consegue envolver a sociedade e construir junto, de forma coletiva, independente de quem permaneça, de quem seja o gestor amanhã ou lá na frente, a sociedade saberá cobrar. Então, por exemplo, quando nós pensamos nos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, foi um pouco isso. Envolver a academia, envolver a sociedade, envolver o setor produtivo e o poder público. O poder público é um ente que participa desse processo, mas ele não é o líder absoluto do processo, porque o poder público vai se renovando. E nós temos um outro problema no Brasil, um problema que a cada quatro anos você muda a gestão estadual. E nesse meio tempo também você tem a mudança das gestões municipais. Então, se você não tiver uma estratégia que possa dar sentido e dar perenidade a isso, a cada dois anos você vai ter que estar repactuando esses processos. Então, essa é uma estratégia. Da mesma forma, como eu falei, da inovação, o movimento capixá pela inovação, envolvendo a academia, envolvendo empresas, envolvendo o setor produtivo, envolvendo o governo, de forma coletiva, construindo, melhorando o ecossistema de inovação do Espírito Santo. Então, independente de quem chegue, quando essas questões estão consolidadas e solidificadas na sociedade, é mais difícil que se perca. Não tem dúvida, sem dúvida. Na verdade, o que resta é julgar o julgo que está colocado, ou seja, cumprir aquilo que já foi norteado. Isso também é essa luta, pensar que o planejamento está amarrado nessa perspectiva de que a sociedade passa a ser co-protagonista. É isso. A gente precisa, hoje nós, acho que o grande desafio da sociedade contemporânea, da gestão pública em particular, e não estou falando somente do Brasil, estou falando, essa é uma percepção mundial, esses processos decisórios cristalizados e estáticos, eles não funcionam mais numa sociedade que se movimenta e que se modifica na velocidade que a sociedade hoje se movimenta, se modifica e se comunica. Então, nós precisamos, além de ter entregas efetivas para a sociedade que possam transformar o dia a dia das pessoas, nós precisamos também alterar os mecanismos de participação e de comunicação. Então, esse é o desafio. As relações são mais horizontalizadas, né? É isso. Pela conectividade. A presença hoje do secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo, Álvaro Dubocchi. A gente volta já. Voltamos com a presença do secretário de Economia e Planejamento do Estado Espírito Santo, Álvaro Dubocchi. Secretário, agora tem uma outra pauta da sua secretaria, da sua pasta, que está inserida na formulação geral, mas ela requer uma atenção mais especial, porque envolve o que é mais prioritário e instintivo, que talvez a primeira demanda de qualquer sociedade é a questão da segurança. Esse é o atual governador, na sua gestão anterior, ele formulou um programa que parece que foi bem sucedido, em termos estatísticos, do Estado presente. Aqui, às vezes, exatamente, essa questão da... aquilo que a gente está falando da autoria, da questão ser autoral, então troca-se os nomes mesmo que mantém-se a mesma coisa. O Estado presente da gestão anterior, ele contemplava muito uma ação articulada de ostensividade do aparato de segurança associado com ações sociais que permitissem, que prevenissem a inclusão, principalmente do adolescente, na sedução da marginalidade. Como é que vocês estão pensando hoje a questão da segurança? É, em 2011, quando o governador Renato Casagrande assumiu, o Espírito Santo vinha há 10 anos como o segundo Estado mais violento do país, chegou em 2009, no ápice da série História, em termos 2.034 pessoas assassinadas no Espírito Santo, isso é um índice absurdo, 58 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Então, é importante olhar, não adianta você querer inventar a roda, é importante você olhar o que está dando certo no Brasil e fora do Brasil. O que está certo no Brasil e fora do Brasil? Estratégias de intervenção baseadas em evidência. Então, você empregar o policiamento baseado em evidência. O que significa dizer isso? Você, primeiro, a literatura informa que o crime, ele não é homogêneo. O crime que acontece aqui na Praia da Costa, que acontece na Praia do Canto, não é o mesmo crime, tipo de crime que acontece em Terra Vermelha, como não é o mesmo tipo de crime que acontece em Pinheiro. Então, a dinâmica da criminalidade é territorial. Então, é preciso entender essa territorialidade. E quando nós fizemos o mapeamento do Espírito Santo, nós percebemos que mais de 70% dos homicídios no Espírito Santo ocorrem em 10 municípios, desses 10 municípios, 42 grupos de bairros. Então, nós sabemos onde está localizado. Então, nós precisamos empregar o policiamento baseado nessa análise permanente da dinâmica da criminalidade. E, ao mesmo tempo, empoderar a comunidade para que ela se aproprie daquele espaço territorial também, levando oportunidades, melhorando a qualidade de vida das pessoas, dando autonomia às pessoas que residem naqueles territórios. Então, essa é a premissa do programa Estado Presente. trabalhar em dois eixos. Primeiro, controlar a criminalidade. Controlar a criminalidade significa reduzir a impunidade, olhar, mostrar para o criminoso que, às vezes, ele pode até cometer um pequeno deslize. Mas, se ele tirar a vida de uma pessoa, se ele cometer um crime violento, o poder público vai colocar muita força para localizá-lo e colocá-lo atrás da prisão, atrás das grades. E, ao mesmo tempo, reforçar os valores e a cultura territorial e local. Então, esse é o trabalho que é feito. Então, o programa Estado Presente, ele tem estratégias específicas de policiamento nessas áreas prioritárias, mas, ao mesmo tempo, nós temos 37 programas e projetos de forma transversal envolvendo toda a estrutura de governo, envolvendo também parceiros da sociedade civil e organismos colaterais, como o Banco Interamericano, que tem um projeto também conosco de melhorar os indicadores de cada um desses territórios. E o governo já dispõe de métricas de desempenho que permitem aferir a correção do rumo nesse primeiro ano de governo? As metas de redução nós temos alcançado mês a mês. Nós temos, o nosso parâmetro é sempre trabalhar com o mesmo período do ano anterior. Então, com exceção do mês de novembro do ano passado, todos os meses nós conseguimos reduzir em relação ao ano anterior. Agora, janeiro, mais uma vez, reduzimos em relação ao janeiro do ano passado. Só para você ter uma ideia da importância desse processo, está aqui. Fechamos 2019 com 978 homicídios. Se a gente olhar para trás, 2009 nós tivemos 2.034 homicídios. Então, somente em 2019 nós conseguimos preservar mais de mil vidas. Então, assim, mas segurança, segurança não é só resultado. Segurança também é percepção. Percepção. E a percepção, trabalhar a percepção é um desafio, sobretudo, numa sociedade, em rede, numa sociedade que faz um debate muito superficial, numa sociedade impregnada por notícias falsas, dita aí a nova verdade. Então, esse é o grande desafio. De que forma você combate as inverdades ao mesmo tempo que você reforça as estruturas de resposta do poder público. Quero agradecer muito, secretário, e a sua disponibilidade de estar conosco aqui conversando com o nosso telespectador sobre o planejamento do Espírito Santo. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo seu programa. Tenho a oportunidade de assistir sempre que posso. É um programa que leva para a sociedade uma reflexão importante sobre vários temas que estão no dia a dia e que é preciso da gente aprofundar o debate. Parabéns. Grato. A presença hoje do secretário de Economia e Planejamento do Estado do Espírito Santo, Álvaro Duboc. Até já. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto